Quem luprou a vida inteira, não existe mais esperto, aposentado, vencer Vem, 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 lavoura, que essa luta é social Vem cá, vem, vem, lavoura, que essa luta é social Vem cá, vem, lavoura, que essa luta é social Vem, 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 lavoura, que essa luta é social Eu ganho R$ 934,00, é um salário de fome, mas como nós, nortistas, estamos acostumados com o regime brasileiro, no caso de deixar bem claro, não estou metendo pau na política brasileira, eu estou criticando a corrupção, porque enquanto eles lá, eles dormem em cima de picanha, nós aqui dormimos em cima de osso seco. Ao meu entender, com 68 anos o país está sem comando, a aposentadoria é aquela fome que todo brasileiro sabe, aquela mixaria, se nós, aposentados, ficarem doentes, o salário vai embora, vai comer o quê? Nesse país nada, porque tem que mudar tudo, né? Eu como radialista há quase 40 anos de raio, eu tenho que continuar trabalhando, eu ganho muito mais trabalhando no raio, né? Eu aposentadoria, o salário mínimo é o quê? Menos de mil reais, eu ganho quatro vezes a mais no raio. Eu sempre falo assim para os meus filhos, eu não estou reivindicando para mim hoje e sim para os meus herdeiros, porque não está afetando tanto a aposentadoria para quem já está aposentado, sim para quem vai aposentar futuramente. Não tem condições de trabalhar até os 62 anos. Acho que o governo deveria rever e fazer não por idade e sim por tempo de contribuição. O governo, ele está assim falido por tantas lavagens de dinheiro. E da onde que ele tira esse dinheiro? É da Previdência. A Previdência Social, ela podia se manter sozinha sem precisar estar mexendo. A pessoa viver só da aposentadoria vai morrer de fome. Ele tem que ter um trabalho, uma coisa extra por fora para poder sobreviver, porque não dá para sobreviver só com o que a gente ganha. Quem ganha um salário, tem gente que ainda paga aluguel, vive de remédio, como é que vai viver? Quem ganha um salário, vive de remédio, 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 vive de reméd